Pela chegada de seus céus Carinha só, jovem, carinha só de mulher Carinha só, jovem, carinha só de mulher O Zotacoba me diz, pera chegada de seus céus Carinha só, jovem, carinha só de mulher O Zotacoba me diz, pera chegada de seus céus Carinha só, jovem, carinha só de mulher O Zotacoba me diz, pera chegada de seus céus Carinha só, jovem, carinha só de mulher O Zotacoba me diz, pera chegada de seus céus Carinha só, jovem, carinha só de mulher O Zotacoba me diz, pera chegada de seus céus Amém. Amém. Amém.